Rosa, aluno do curso de educação física bacharelado, R.A. 1900615, aluno do Polo de Itabum, na Bahia. Vamos fazer agora a atividade mapa, o vídeo da atividade mapa, primeiros socorros. O objetivo é tentar reestabelecer, se for o caso, a vida desse paciente, e aí de uma forma até didática falar assim, e chamar até ou até que chegue a atenção especializada, ou seja, o atendimento especializado, o atendimento médico. Analisarmos toda a segurança do local onde será atendido a vítima. Se não tem fios próximos dele, se não tem algum obstáculo, objetos cortantes, analisar o que está em torno do indivíduo, no caso aí, da vítima. Seguir uma sequência aí, uma sequência patrocinizada, que é dita como ABCDE. O que seria então um ABCDE? Desobstrução de vias aéreas. A letra C seria a circulação e avaliações neurológicas, tudo bem? A avaliação neurológica e a letra E é a exposição da vítima, tudo bem? Avaliar uma condição ou simular uma condição em que você tem uma vítima e você vai, primeiro, verificar se essa vítima está consciente, consequentemente, se ela está consciente, você já sabe que ela está respirando e como está essa respiração. Vou mostrar alguns passos de como está a respiração. É óbvio que no seu primeiro contato com a vítima, você vai seguir aquele ABCDE, que é aí o controle cervical. E à medida que a gente for avançando, eu vou estar demonstrando o passo a passo. A vítima se encontra, vamos verificar se ela está consciente. Olá, eu sou o Danilo. Está tudo bem? Consegue me ouvir? Poderia, por gentileza, falar o seu nome? Se ela não responder, vamos então verificar a respiração dela. Eu vou fazer uma avaliação, primeiro, o controle da cervical, aproximando o meu rosto da boca linares dela, verificando como está a contração torácica e elevar a mandíbula para que mantenha essa via aérea permeável, para que a própria língua, ela não sufoque com a própria língua em alguns casos. Se algum objeto estiver obstruindo a passagem de ar, ao levantar aqui, eu ainda posso fazer esse movimento, tentando abrir a boca para verificar se é algum objeto e, de uma maneira, lateralizando, tentando retirar esse objeto. As vias aéreas estão liberadas, mas ainda assim, perceber que ela não está respirando, você pode partir para a respiração boca a boca. Procedimento de respiração boca a boca, verificar como está a pulsação, colocando os dois dedos de forma radial no pulso do caso da vítima. No caso ocorra a necessidade de fazer uma manobra de respiração, você tem que ficar ao lado, do lado do paciente, sempre mantendo essa posição da cabeça para não obstruir nenhuma via aérea e, assim, começar as manobras. Colocar essa região da mão na direção do peito da vítima e começar a fazer as compressões. Realizadas na região do externo, próximo do externo, falhei aqui que esqueci o nome. E tentar sempre deixar os braços alinhados aos ombros. Ciclo de compressão. E sempre após cinco ciclos, você avalia o pulso do paciente, no caso da vítima. Você vai realizar, então, de trinta compressões e duas ventiladas. A cada trinta compressões... ... ...